Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia para todo mundo. São 8h39 da manhã, do dia 24 de janeiro. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente teve um fechamento ontem de um dia com maior volatilidade no que tange os ativos do portfólio. Está movimentos descasados no portfólio, algumas quedas, algumas altas. As fortes evoluções a gente teve em Ocean Pact com uma subida de 5,15%, Via 8,37%, muito provavelmente se aproveitando deste momento de redução da capacidade da Americanos, que deve abrir mercado para todos os varejistas, incluindo Via. Ambipar, crescimento de 5,91% e, log, uma recuperação de 6,98%. Passando aos acontecimentos, a gente tem a Minerva com mais uma planta habilitada à Indonésia, o que é positivo naquele andamento de evolução da operação de exportação. A Lula elogiando, fazendo uma quantidade imensa de, como é que eu vou dizer isso, retórica negativa no exterior, elogiando a economia e política argentina. Um país com inflação na faixa do 100% e com ataque ao judiciário por investigação à Kirchner. A mais nova, depois da baboseira de moeda comum, que foi comentado ontem na live, vai sair um seleções justamente explicando a inviabilidade de uma moeda única e a ineficiência ou falta de sentido numa moeda comum, em conjunto com o Maduro cancelando o encontro, que, na sequência, teve o regime do país defendido, da Venezuela, uma ditadura, claramente, por aí vai. É bola nas costas, atrás de bola nas costas. Não afeta em nada, só é uma sequência vergonhosa da atuação do nosso governante fora do país. E a confirmação de que o BNDES vai financiar a parte de um gazeduto argentino, um gazeduto diga de passagem em homenagem ao Kirchner. Sinto aí um pouco de déjà vu dos outros governos, petistas. Disse que vai voltar a financiar projetos no exterior. Por aqui, aparentemente, tem muito emprego. Imagino que a gente não precise desse capital para financiar operações aqui dentro do Brasil. Volto a reforçar, só vergonha internacional. E o Banco do Brasil deve financiar exportações da Argentina. Também vai sair em seleções, já foi comentado na live de ontem, com garantia do fundo dos dois países. Então, preocupa zero para o ativo. Tem aval ali do Tesouro Nacional aqui e da Argentina para a gente, que é a acionista do Banco do Brasil, faz zero de diferença. Só, novamente, mais uma alocação de capital com vontade política e zero de racionalidade. O Safra, Banco Safra, pedindo suspensão da recuperação judicial da Americanos. A Vibra encerrando parceria com a Americanos em loja de conveniência. Então, cada vez mais se vê um enfraquecimento da Americanos, o que favorece outras operações varejistas. Passando aos resultados de economias, em geral, PMI composto, Purchase Management Index, composto da Alemanha, ou seja, indústria e serviços. Crescendo, está 97, 94, 49,7 versus 49 em dezembro. Então, ainda contra acionista, mas levemente contra acionista, maior nível em sete meses, o que é bem positivo, especialmente para aquela galera toda que estava cantando já recessão agressiva na Europa, por aí vai. Zona do Euro, com PMI composto levemente expansionista, 50,2 em janeiro versus 49,3 em dezembro. O Reino Unido, que está fora da União Europeia nesse momento, aliás, Brexit foi uma ótima ideia, contém ironia, com PMI composto em janeiro, piora em 24 meses, 47,8 versus 49 em dezembro. Por último, aqui o IRB, com prejuízo de 48,5 milhões em novembro, o que não deve trazer uma expectativa muito positiva, dado que a galera estava empolgada com o lucro que eles tiveram recentemente, aparentemente aquele lucro pontual. Os ativos que eu estou observando mais de perto, a Zempi, Alpargatas, Melnick, Neogrid, Mega e Fleury, devem ser os ativos aí que tem alguma mira. A Fleury não, porque já teve redução em 14 e alguma coisa, mas o restante, sim, deve ter alguma mira minha, mas não deixa de ser algo que eu observo. A gente encerra o dia de hoje com uma nota um pouco triste, o passarinho que eu comentei ontem na live não aguentou a noite, volta para o ciclo e agora descansa como parte das plantinhas aqui de casa. Vai fazer parte do ambiente que se tem aqui. Então, um beijo para todo mundo e um bom dia, boas negociações de mercado. Valeu, galera!